Oi meus amores, e aí como que vocês estão? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui do nosso canal E hoje vocês vão me acompanhar no mercado, gente, porque eu vou sozinha, hoje eu vou sem o Gabriel Ô filha Chama oi Oi O que acontece, ontem o Gabriel, antes da gente dormir, ele foi no mercado umas 11 horas Buscar o tapete higiênico dos cachorros e a ração Então vamos lá, que eu vou mostrar para vocês o que ele pegou Porque eu não vou pegar essas coisas agora, tá bom? No mercado Então vamos lá As coisas que ele comprou, tá até aqui, gente, ó Ele comprou dois negócios desse de uva, um eu guardei porque a Luísa pediu Aqui provavelmente estava a ração Eu vou mostrar a notinha fiscal para vocês, para vocês verem melhor E aqui é a maçã, e ele pegou duas barras de chocolate Peguei aqui a nota fiscal para mostrar para vocês direitinho o que o Gabriel comprou Ele comprou maçã, uva, duas barras de chocolate e a ração tapete higiênico Uva, chocolate e massa pula-pula para a Luísa, que é uma massinha para ela brincar E um doce mocotó Então as únicas coisas que eu não vou pegar no mercado agora vai ser a uva e maçã Não vou fazer comprar do mês não, tá, gente? Vou comprar algumas coisinhas que estão faltando aqui em casa Como vocês sabem, a gente está mudando a nossa alimentação Estamos mais saudáveis, graças a Deus E vocês vão acompanhar eu comprando também as coisinhas dessa mudança de hábitos alimentares, tá bom? Já estou indo, já pedi o Uber, estou indo lá para frente Olha o meu quintalzinho, vou mostrar para vocês Reparem no quintal limpinho, tá, porque ali já tem lixo, ali o reciclável E os brinquedinhos da Luísa em cima da mesa Mas, ó, lavei tudo aqui, lá dentro, enfim Só não mostro agora para vocês porque eu estou um pouquinho atrasada Ela vai ver eu, gente, ela falou Toda maquiada Ó, gente, o Uber já está chegando, mas ela falou que vai ver eu Então eu vou esperar ela Cadê ela? Tchau, Lu Cheguei, meus amores Estou aqui pegando as verduras e os legumes Eu não estou conseguindo gravar e pegar ao mesmo tempo Mas chegando em casa eu mostro tudo certinho para vocês, tá? Por enquanto eu peguei pepino, batata doce Peguei brócolis, manga e mamã, tá? O que eu consegui gravar eu vou gravando para vocês Deixa eu ver se eu vou pegar mais alguma coisa aqui E cenoura também E cenoura também Vou pegar cenoura Daqui o Gabriel já pegou uva Vou pegar mais um brócolis Tá 3,39 esse daqui da Turma da Mônica Vou pegar mais um, gente, porque eu ouro brócolis em casa Eu vou pegar mais um, gente, porque eu vou pegar mais um brócolis Eu vou pegar mais um brócolis Olha, meus amores Mas eu acabei de pegar mexerica também Então bora lá Com os próximos corredores Pegar mistura agora, gente, olha Não estou gravando muito para vocês Quer dizer, eu não estou conversando muito com vocês enquanto eu gravo Porque o mercado está lotado Aí vão achar que eu sou doida Mas, né? Porque doida mesmo eu sou, mas Peguei filé de frango 8,34 Vou pegar também Vou pegar esse copa lomba bife aqui De mistura Só isso Ah, e carne moída, né? Que não pode faltar Meu suquinho natural Que não pode faltar Ai, quero ver como que eu vou levar essas coisas tudo sozinha, gente Acho que aqui é só Meu Deus, eu não sei como que é abrir essa porta Vou pegar esse açaí aqui, gente Olha, eu estou na promoção Ele vem 1kg Está por 22 reais Peguei esse danone aqui para a Luisa Esse daqui também E esse daqui, gente Agora eu vou pegar Granola para comer com açaí, né? Leitinho com o leite Começou a tomar em casa E banana eu já peguei Olhem o que eu vou levar para a Luisa, gente Tem tudo isso de brinquedo Mas ela ama o carrinho assim Ela vai amar o de bombeiro Ai, que lindo Agora eu só vou pegar a bolacha para ela Então vamos lá Achei a bolacha aqui já Vou pegar 3 só E recheadinho De brigadeiro Vou pegar 2 Bom, eu acho que é só isso, gente Não estou me lembrando mais de nada por enquanto Quero ver como que eu vou voltar Com essas sacolas tudo pesadas para casa, né? Ai, meu Jesus Eu nunca vim nesse mercado, gente Então eu estou meio perdida Eu coloquei o boa perto de casa Só que foi para outro boa Na verdade eu coloquei errado, né? E agora eu estou muito perdida Eu não sei onde fica as coisas Então eu quero ir embora Porque eu estou passando vergonha E para fechar, o que não pode faltar Presunto E queijo, né, gente? Deixa eu ver O que é só isso? Agora eu acho que é só isso mesmo E o pão puma, né, gente? Onde que eu ia comer o presunto e queijo? Mas agora eu já estou indo para o caixa Até porque eu não posso comprar muita coisa Porque eu estou sozinha Então vocês imaginam, né? Vamos lá Hum, coisinha para casa Que delícia Nossa, o pinho sol está muito barato Acho que eu vou pegar um Nem vou sentir o cheiro para ir rápido Vou pegar um desse mesmo daqui perfumado Bloco sanitário Estou de fruta e limão Que delícia Eu vou pegar um desse também Agora fechou Cheguei no caixa Vou colocar as compras aqui E já volto aqui com vocês, hein? Bom, meus amores Já cheguei em casa Graças a Deus Vou mostrar tudo certinho A compra para vocês Quanto que deu tudo E aí já vou entrar para o meu banho E o resto do dia Vocês acompanham lá no meu Instagram, tá bom? Que eu vou estar deixando passando aqui embaixo Mas vamos lá Que agora eu vou mostrar as compras aqui para vocês Já deixei tudo aqui em cima da mesa Vamos lá Mãe, tem um presente para você Tá aqui no guarda-roupa Abre Se guarda-roupa do seu pai Tá uma vergonha Opa 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 Que que é isso aí, luzinha? Cotava Opa Opa Você gostou? Sim Opa 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 Vou mostrar com detalhes aqui para vocês O que que eu comprei Peguei dois leites ferramentados um danone também de morango eu amo essa marca, eu gosto mais ainda do de cereal, gente, é uma delícia de verdade, aqui tem mexerica banana melancia, eu fiquei chocada que nos últimos vídeos de compra do mês, vocês comentaram bastante de que a melancia aqui tá muito cara porque vocês pagam esse valor aqui numa melancia inteira gente, eu preciso ir aí conhecer a cidade de vocês, fazer compras aí porque olha, 6 reais uma melancia, metade de uma melancia sendo que eu posso comprar uma melancia gigante mas vamos lá comprei cenoura banana já montrei, ali é pepino japonês, mamão brócolis, batata doce granola, granola vem castanha, linhaça, gergelim, chia aveia, coco e uva passa, aqui açaí, que o Gabriel ama ficar fazendo açaí em casa, gente, sem contar que economiza bastante do que ficar pedindo, né, vem 1,3 kg de açaí peguei esse danoninho pra Lu esse danoninho aqui também não sei, eu amava comer quando eu era pequena não só quando eu era pequena vocês vão ver daqui a pouco eu como esse daqui dela se ela deixar ali tô brincando é, recheadinho de brigadeiro peguei também mais brócolis manga, bolacha aqui, esses blocos sanitários gente, ó, tutti frutti e de limão porque o Gabriel, ele faz um estrago no banheiro é, peguei esse pinho sol que tava na promoção 2,99, gente e eu acabei de abrir ele pra sentir o cheiro e é muito bom o cheirinho dele, viu eu gostei peguei presunto e queijo é, suco prático esse daqui vem 4 litros dura bastante aqui em casa uns 3 dias pão de forma sem casca pra comer com presunto e queijo e comprei as misturas, gente de mistura eu peguei filé de frango deu R$13,98 esse daqui é um copa lombo bife R$11,72 a sem bovino, né que é carne moída que tá R$14,98 e coxa de frango R$8,34 bom, gente essas foram as comprinhas mas o brinquedinho da Lu, né o caminhão de bombeiro dela que ela amou já foi subir lá mostrar pra vovó mostrar pra vocês quanto que deu tudo deu R$247,98 e aí, vocês acharam caro? mas essa foi a comprinha de hoje como eu falei pra vocês não é compra do mês foi mais uma compra das coisas que estavam faltando aqui em casa, tá bom? bom, meus amores então esse foi o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado de ter me acompanhado aí no mercado, tá bom? super beijo pra vocês fiquem com Deus e eu te vejo no próximo vídeo, tá bom? beijo, tchau